Aries, há ainda muita inquietação em você, que poderá te deixar mais irritadíssimo. Deus que me livre. Como o Ariano é irritado. Vocês conhecem o Ariano? Meu segundo marido era Ariano. Minha nossa senhora. Aliás, o Ariano, imagina, eu casei com o Leonino Ariano, imagina. O Ariano, ele é o mais apaixonado de todos os odígulos, os signos. Mas é irritadíssimo. Busque qualidade de vida e evite que o nervosismo tire o foco de suas conquistas financeiras. Salmo 27. Um banhinho é um chá de camomila para acalmar, acalmar, acalmar. Touro. Isso é verdade. Será preciso maior jogo de cintura e flexibilidade nas relações sociais. Tente não ser tão autoritário. Ai, é o que mais nós somos. E dominador, deixe que a vida flua e siga o curso. Tô precisando desse conselho. Salmo 95. Banho, Angélica. Pra quê? Flexibilidade, Dona Márcia. Seus taurinos. Lígia, gêmeos. Gêmeos, Lígia. É igualzinho, meu filho. Não se envolva em conflitos, mas não deixe de expor sua opinião, Lígia. Pois as soluções só virão se você não temer encarar as situações. Um monte de medo. Jura? Não parece, hein? Pois é. Igual, não parece que é quieta. Igual, porque é muito agitada. É verdade, verdade. Porque fala muito. Um monte de medo. Sou capaz de te contar aqui, ó. Mas tá acontecendo isso, olha tudo. Até pra você me dar uma dica. Mas na hora de chegar e falar, é isso, isso e isso. Por quê? É, a coisa do geminiano, porque vocês têm essa coisa. Uma hora você vai pra frente, outra hora você retrai. É bipolaridade mesmo, né? É dois pra frente e um pra trás. Dois pra frente. Salmo é o onze. O banho é pinho pra você ter mais confiança em si. Câncer. Você estará muito amargurado, coitado do... Como é que ela chama? Jacira. Jacira. E cheio de pensamentos radicais e drásticos. Não se torne tão pessimista. A hora é de planejar e tentar novos caminhos. O canceriano chora demais. O canceriano se magoa demais. Menos, minha filha. Menos. Salmo meia sete. Banho. Boldo pra ativar a sua fé. Fé é acreditar em alguém. Um só. Tá lá em cima. Leão. Reconheça os potenciais do seu colega de trabalho ou colegas de trabalho. E saiba que tudo que for desenvolvido em equipe terá excelente resultado. Estimule sua mente e sua capacidade de liderança. Salmo 41. Banho sândalo pra ter energia, energia, energia. Virgem. Quem é virgem, Lígia? Não, aqui nesse estúdio ninguém. Tá. Como é que você diz sempre que conhece alguém? Conheço, eu tenho. A minha nutricionista. O momento é de cautela nas amizades e relações sociais. Desenvolva tolerância e respeite seu próprio ritmo. Nem tudo pode ser do jeito que você quer, né, Virginiana? É. Deu um tempo ao tempo e muitas traições, tá? Um. Salmo 109. O banho é mal, vai pra acalmar, acalmar, acalmar. Avalie-se a necessidade de tanta atenção e intolerância. Busque mais seu equilíbrio, diplomacia, costumeiros, para evitar se expor em brigas. Especialmente com o seu parque. Salmo 99. O banhinho é água de arroz cru, tá? Macera bem pra acalmar. Escorpião, Franklin. A hora de planejamento e ter jogo de cintura para driblar pessoas e situações que possam causar situações inesperadas no seu dia a dia. Como é que é pedir um pedaço? Presta atenção. É hora de planejar e ter jogo de cintura para driblar as pessoas e situações que podem te causar situações inesperadas no seu dia a dia, atrapalhando o seu cronograma. Que doideira, hein? É o que você tá fazendo, amigo. Tá. É essas coisas enormes que você tá driblando para fazer com o seu dia a dia. Tá? O bicho é um herói, tá? Se souberem na vida pessoal aí o tanto que ele tá aguentando de coisa... Salmo... Verdade. Salmo 115. Você também, querida. Sim. Banho, hortência, para sabedoria. Sagittário, ororo. Marido da Lígia. A vida também é para ser vivida, viu, marido da Lígia? Nossa, é ele nesse caso. Descanse um pouquinho mais, evite tanta agitação e não cometa exageros, pois o período será de muito, muito trabalho e correria. Din, din. Ah, achar comigo, porque ele entrou aí e eu já gasto. Salmo 2. Um banhinho de erva-cidreira para ele acalmar a Lígia. Nossa, por mim eu jogava. Igual que o feijão não joga dentro, é nasce o pé na versão. Ele é aquele nervoso mesmo, né? É. Capricórnio, você receberá críticas e não vai saber como lidar com elas. Filtre, analise, observe, calma, use seu modo analítico de ver a vida, pondere sem briga, pelo amor de Deus. Vai ter briga essa semana, hein? Salmo 108. O banho, nossa senhora, folha de mamona. Mamona é aquela planta que gruda na gente, sabe? Que pega no mar. É a folha. Para limpeza, meu nego. Banho de mamona é quando você está por aqui de sujeira cósmica. Inclusive encosto. E ajuda qualquer um para... Nossa, é uma maravilha, para tirar até macumba. Para quem mora aqui em São Paulo, parou o carro ali na Castelo Branco, no acostamento. Tanta gente me pede. Tanta gente me pede. Já fiz isso, graças a Marta. Já fez mesmo. Amanhã eu trago mamona. Mas fora de sério, mamona. Mas como é que eu faço para fazer esse treino? Você macera, macera, macera. A casca da mamona. Não, a... A casca não. Esquece a mamona. Eu achei que era uma bolinha. Não, não é a bolinha. Você vai pegar a folha. Ah. Ele já tomou, né? Já, vários. E a bolinha a gente pode brincar de guerrinha de mamona aqui. Traz o olho da pessoa, né? A gente quase não tem maturidade aqui, né? Aquário, a saúde ainda estará em defasagem. Portanto, tente tirar um tempo para relaxar. Excelente semana para um check-up e mudar hábitos como alimentação. Condimento zero, hein? Salmo 12. O banho sândalo para levantar a tua energia. Peixes. Você estará mais nervoso e tenso. Ixi. E Camila? Camila. Sua falta de paciência poderá trazer momentos de discussões e rompimentos no amor. Por favor, seja menos impulsivo. Salmo 96. Para de bater nos caras, Camila. Banho. Inclusive aqui, né? Não pode brigar. Banho Benjoim. Para centrar a tua cabecinha. Luciano, centrar a tua cabecinha. É isso.